Vamos inovar? A MAUA leva a prática a sério. São mais de 100 laboratórios que estão ficando ainda mais modernos. A prototipagem 3D se consolidou e a indústria 4.0 e o laboratório de games estão sendo finalizados para completar. Parceria com as empresas cresce a cada dia. Uma estrutura mais do que completa para formar profissionais mais do que complexos. MAUA Mentes Inovadoras se encontram aqui. MAUA Mentes Inovadoras